Mais um assalto é registrado aqui em nossa cidade. Desta vez, a PM prendeu os suspeitos e recuperou o veículo roubado. Olha, na noite de terça-feira, uma dupla resolveu fazer um assalto a uma residência. Chegando lá, eles renderam o pessoal e subtraíram o carro da família, um Chevrolet Cobot. Eles saíram em fuga ali para a favela do Fio. Só que quando ia se aproximando lá da favela do Fio, a guarnição que faz o patrulhamento naquela região acabou dando de cara com eles. Eles tentaram fugir, a guarnição fez um acompanhamento tático e pediu apoio tanto do GTO como também do fiscal de operações do 2º Batalhão. E fizeram um cerco ali na estrada da Lagoinha e conseguiram prender um de maior e um de menor. A gente fala com o fiscal de operações, o subtenente Lima, que nos fala sobre a apreensão da dupla e também da recuperação deste veículo. O homem maior de idade foi identificado como Pedro Lucas da Silva Nogueira, de 21 anos de idade, e ele foi autuado no artigo 157. O jovem, o de menor, que estava em sua companhia neste roubo, ele foi encaminhado para medidas socioeducativas. A gente conversou com o delegado Luiz Antônio, que fala dessa ocorrência. Essa dupla chegou na residência da vítima, a mesma estava esperando um parente chegar e anunciou o assalto. Os dois elementos fizeram menção de pegar a arma, né, como fosse sacar a arma e subtrair o carro da vítima. E a polícia foi acionada, imediatamente entrou em inteligência e localizou os elementos, né, inclusive um deles é adolescente. E foi preso o maior e apreendido o menor e recuperado o carro já na favela do Fio. Os dois realmente calaram perante a estrutura de idade policial, mas foi lavrado o flagrante, caminhado o menor para o setor competente e o maior para a cadeia pública. Alguma arma localizada ou foi na sugesta? É, na verdade eles apenas fizeram menção de puxar a arma, nem a vítima viu a arma, nem também foi encontrado a arma com os mesmos. Quando a polícia abordou, os dois tentaram correr, mas foram realmente pegos pela polícia militar e conduzidos até o plantão. A coisa foi repassada pelo CIOs, as VTRs da Abolição, a VTRs da Abolição. A gente já estava nas remediações, fomos em apoio, né. Aí fizemos umas varreduras em várias ruas lá, onde eles tinham levado um cômodo branco, né. A placa, não lembro agora que ainda está comigo aqui, por escrito. Aí já a gente foi indo em campo, nas diligências, conseguimos identificar o veículo numa rua lá da Abolição 4. Começamos um acompanhamento, a VTRs da Abolição das Abolições e a do Mike 5. Eles empreenderam fuga na estrada aqui da Acesso à Lagoinha. Lá, lá nos 4, 5 quilômetros de estrada de barro, eles perderam o controle e encostaram o carro num barranco. Tentaram se levar de a pé, a gente localizou os mesmos e deteus os mesmos aliantes aqui na DP do plantão. O proprietário, de imediato, disse que foi os mesmos, né, reconheceu. Aqui tem entrega o delegado para medir esse cabelo. O proprietário, de imediato, disse que foi os mesmos, né, reconheceu.